Todo ano o novembro acaba sendo o mês mais carregado dos games, onde todas as empresas esperam para lançar o seu produto logo antes das datas comemorativas, ali do Natal e tudo mais. E esse ano não é diferente, o novembro de 2021 está totalmente carregado de algumas franquias muito conhecidas, algumas das maiores, e eu vou listar aqui os principais lançamentos que merecem destaque. Todo mês eu faço um vídeo desse estilo, então se inscrevam aí para acompanhar os próximos. Começando pelo dia 3, Bloodshore vai ser lançado para todas as plataformas e vai ser um FMV, ou seja, é um jogo que é basicamente um filme, filmado em full motion vídeo, aí o player vai tomar decisões e isso vai determinar qual é a próxima cena. É como se fosse um jogo de aventura, só que é filmado, é um filme. E aí a história vai ser um Battle Royale que vai estar rolando entre streamers, eles escolheram alguns streamers para largar eles numa ilha, se matarem até sobrar um só. É um negócio bem zoado, o FMV a maioria das vezes é zoado, então para quem curte esse tipo é mais uma opção criativa. No dia 4, Just Dance 2022 vai ser lançado para todas as plataformas menos PC e é o novo Just Dance desse ano. Todo ano tem uma franquia muito popular e uma franquia que atinge outros públicos que talvez não joguem outros tipos de videogame. Então o 2022 vai ser lançado agora em novembro. No dia 5, Call of Duty Vanguard vai ser lançado para todas as plataformas menos Switch e é o novo Call of Duty que vai se passar na Segunda Guerra. É um cenário que é logo após a Segunda Guerra, mas a guerra não terminou, então eles estão fazendo uma linhagem alternativa da história, digamos assim. Eu gostei muito da ideia e eu gostei muito do beta que eu joguei várias horas, eles vão ter alguns novos modos de jogo para tentar implementar, que alguns players estão criticando, mas eu acho que é válido tentar alguma coisa nova, uma franquia que lança todo ano e às vezes se torna repetitiva. E como sempre deve ser o jogo mais vendido do ano, então resta saber se vai ser um sucesso crítico ou não. No dia 9, Disney Classic Games Collection vai ser lançado para PS4, Xbox One, Switch e PC e é uma coleção de clássicos da Disney dos anos 90. Vai ter três jogos, que é o Aladdin, o Lion King e o jogo do Mogli, que eu esqueci o nome. E eram jogos de plataforma bem difíceis para a época e era algo bem bizarro, DC, franquias que eram consideradas infantis e terem jogos tão difíceis e vai ser uma coleção para quem nunca teve a chance de jogar ou para quem jogava na época relembrar os clássicos. Também no dia 9, Football Manager 2022 vai ser lançado para Xbox One e PC e é o próximo FM. Para quem curte jogos de futebol deve conhecer, é um jogo que o player é basicamente o técnico e o manager de um time vai controlar todas as questões de contratações e escalação e toda essa parte por trás do vestiário, dos bastidores de um clube, mas não jogar o jogo em si, apenas dar as coordenadas e é um simulation. Tem muita gente que se interessa muito mais por esse estilo de jogo, que é um pouco mais suave, não exige reflexo, digamos assim. Então essa é a próxima instalação. Mais um no dia 9, Forza Horizon 5, vai ser lançado para Xbox e PC e é o próximo grande jogo de corrida. O Forza é uma franquia que se tornou gigantesca nos últimos anos, esse vai ser passar no México, é um dos grandes lançamentos do ano, teve trailers absurdos, um dos trailers mais bonitos, eu acho, da história dos videogames, na questão gráfica, o que eles fizeram. Então estou ansioso para jogar, com certeza vamos comentar muito sobre o Forza aqui, se inscrevam aí para não perder, porque é uma grande promessa de novembro. E o último do dia 9, Jurassic World Evolution 2, vai ser lançado para todas as plataformas menos Switch, e é o próximo jogo da franquia Jurassic Park em que o player vai construir um parque e tem que administrar tudo, não deixar os dinossauros escapar e tudo mais, criar as atrações. Eu acabei não jogando o primeiro, mas para quem jogou vai ter uma nova instalação que está aparecendo bem interessante. No dia 11, GTA Trilogy, The Definitive Edition, vai ser lançado para todas as plataformas, e é o remaster de GTA 3, Vice City e San Andres. Era um jogo que vinha tendo rumor nos últimos meses, eu comentei aqui quando os rumores saíram, e há pouco tempo foi confirmado já com a data para novembro. Então, vai ser uma boa oportunidade para quem não jogou os jogos na época, eu acredito que tenha muitas pessoas que começaram já no 5, porque os números do 5 batem tudo que é recorde. É um absurdo os números que o GTA V atingiu, então eu imagino que tenha muitos jogadores de hoje em dia que são fãs da GTA, mas não jogaram os 3 de Play 2, então essa vai ser uma boa oportunidade. E para quem jogou também vai poder jogar de novo numa versão melhorada. No dia 12, Shin Megami Tensei V vai ser lançado para o Switch, e é um RPG japonês, daqueles tradicionais, ele trabalha com uma mecânica em que o player vai ter os demônios como parceiros, assim como se fosse Pokémon, mas o personagem do player luta também. Então, é um grupo D4, é o player mais 3 monstrinhos. O que o Monster Hunter Stories se inspirou muito é o Shin Megami Tensei, eles são conhecidos por serem RPGs bem difíceis, e esse tem potencial para ser candidato a RPG do ano. Muitas pessoas não conhecem tanto, principalmente aqui nas Américas, mas é um baita sucesso, e é um jogo que tem tudo para ser sensacional. No dia 16, Sherlock Holmes Chapter 1 vai ser lançado para a Play 4, Xbox Series, Xbox One e PC, e é o novo Sherlock Holmes. Ele vai ser um jogo de ação e aventura, que vai ter as questões de detetive, essas mecânicas, focadas numa história, que querem fazer algo bem contado, e ter uma continuação, como diz no nome, é o primeiro capítulo, deu uma ideia que eles têm. Então, vamos ver se vai fazer sucesso, se vai dar um bom pontapé inicial, numa nova história dessa franquia, que tem diversos jogos por aí. Também no dia 16, The Last Stand After Match, vai ser lançado para PC, PS5, PS4 e Xbox Series, e é um roguelike, com câmera isométrica, num apocalipse zumbi, que o player tem que sobreviver o máximo que conseguir. Eu não vi muito a fundo quais vão ser as mecânicas do jogo, mas só a proposta dele eu acho bem interessante, e acho que vale a pena destacar. No dia 19, Battlefield 2042, vai ser lançado para todas as plataformas, menos Switch, e é um jogo que eu estou muito curioso para ver. Eu achei o gameplay do beta, nota 10, sensacional, talvez o Battlefield mais fluido que eu já joguei, só que o beta também estava cheio de bugs, e aí eu comentei aqui no podcast do canal, sobre como balancear essa questão, de mostrar o maior potencial, mas também mais problemas. O jogo vai ter modo de jogo 64 quando 64, então, para quem vai jogar no PC ou nos consoles novos, vão ter essa escala ainda maior. Ele também vai ter um modo Battle Royale que vai ser igual o do Escape from Tarkov, não vai ser o Battle Royale tradicional. Então ele tem elementos que podem surpreender, mas eles precisam otimizar ele, dar aquela última limpada em todos os problemas, e ser o grande sucesso dos FPS do ano, já que tem várias dúvidas ao redor do Call of Duty. Mas vamos ver, eu vou acompanhar o Battlefield aqui, vou jogar ele e vou comentar mais no futuro, então se inscrevam aí para acompanhar. E o último jogo do dia 19, Pokémon Brilliant Diamond e Shining Pearl, vai ser lançado para a Switch, e são Pokémons que são remakes da quarta geração, dos jogos lá do DS, que muitos consideram alguns dos melhores jogos da franquia, e é uma boa oportunidade de quem não pegou, aquela época mais tradicional assim do Pokémon, de jogar agora, porque até o visual vai ter uma vibe semelhante, daquela câmera mais de cima, com os personagens desproporcionais, que eu particularmente gosto bastante, e ter aquela fórmula tradicional dos ginásios e tudo mais, já que os últimos Pokémons vêm tentando algumas coisas novas para agradar os fãs antigos, agora é uma boa oportunidade de quem quer mesmo o sistema tradicional. E para fechar, no dia 23, Final Fantasy XIV Endwalker é a próxima expansão do Final Fantasy XIV, vai ser lançada nas plataformas que ele está disponível, que é PC, PS4 e PS5, e é um jogo que cresceu muito esse ano, recebeu, digamos, o status de melhor MMO do momento. Muitas pessoas não curtem tanto pelo estilo japonês, mas ele atingiu recordes de público, de players, então tem tudo para ser a maior expansão que o jogo já teve até agora. Tem muitos fãs de Final Fantasy que defendem como a melhor história que os Final Fantasy já tiveram, só que o problema é que ela está dentro de um MMO, o que afasta alguns players. Eu confesso que eu tenho muita vontade de jogar, mas ainda não encontrei o momento certo, um dia eu vou jogar. Mas para quem já está acompanhando, tem muitos streamers aí que estão correndo atrás do conteúdo para terminar tempo do Endwalker, e vai ser, sem dúvida nenhuma, um grande sucesso. Esses foram os lançamentos de novembro de 2021 que eu acho que mereciam destaque, são os principais, e com certeza eu vou jogar boa parte deles e vim aqui comentar como eles se saíram, então se inscrevam aí para acompanhar. Valeu e até mais!